No mais comprometedor depoimento dado em público no processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump, o embaixador do Zewa na União Europeia, Gordon Sundland, afirmou na quarta-feira, 20 de 11, aos parlamentares que pressionou a Ucrânia por investigações contra o democrata Jobden e seu filho Hunter, por ordem do presidente. Ainda de acordo com Sundland, Giuliani determinou que, em troca de auxílio militar, os ucranianos deveriam anunciar uma investigação contra opositores de Trump. O Sr. Giuliani estava expressando os desejos do presidente dos Estados Unidos, disse o embaixador. Sundland disse ainda que tanto o vice-presidente, Mike Pence, quanto o secretário de Estado, Mike Pompeo, estavam cientes de que a liberação de uma ajuda militar ao país estaria condicionada à atuação da Ucrânia contra Biden e a uma investigação sobre possível auxílio de agentes ucranianos aos democratas na eleição de 2016. É a primeira vez que essas figuras de alto escalão da gestão republicana são implicadas diretamente no escândalo. Todo mundo estava no circuito. Não era segredo para ninguém, disse Sundland, que também afirmou que foi cumprimentado por Pompio pelo grande trabalho que vinha fazendo na relação com a Ucrânia. O embaixador admitiu que havia um claro cuide para o qual em marcha. Ou seja, Trump condicionava uma visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a casa branca ao anúncio público pelos ucranianos da investigação contra Biden. Sundland, no entanto, disse não se lembrar de ter ouvido diretamente de Trump que o auxílio militar estaria conectado ao anúncio público de investigações, mas afirmou que presumiu ser esse o caso e agiu a partir dessa presunção, sem encontrar qualquer objeção das demais autoridades americanas. Ao dizer que respondia às ordens de Trump por meio de Giuliani, Sundland enfraquece a tese republicana de que o advogado do presidente agia por conta própria, como um freelancer, e não como um operador da política externa dos Estados Unidos. Além de seu conteúdo, que coloca o presidente Trump e seus auxiliares como artífices de uma troca de dinheiro do contribuinte americano por uma investigação que beneficiaria pessoalmente o republicano, o testemunho de Sundland é poderoso por duas razões, primeiro, porque ele seria uma testemunha qualificada, uma fonte primária dos acontecimentos, diferentemente de outras testemunhas já ouvidas, como a embaixadora Maria Ivanovitch, que serviu na Ucrânia e foi retirada do posto por Trumpantes. Segundo, porque ele é historicamente ligado aos republicanos, doou um milhão de dólares para a festa de posse de Trump e, empresário do ramo de hotelaria no estado do Oregon, acabou agraciado pelo presidente com o posto de embaixador, o qual ele afirma sempre ter desejado. Diante da admissão de um quid pro qual por Sundland, os democratas tentaram fazê-lo qualificar a conduta do presidente como corrupta, algo que o embaixador se recusou a fazer dizendo não ser advogado para caracterizar condutas. Desde que os testemunhos públicos começaram, na última semana, opositores de Trump têm tentado mudar o léxico do escândalo, caracterizando como corrupção, propina e extorsão à conduta do governo Trump em relação aos ucranianos. A estratégia é dupla, tornar as denúncias contra o presidente mais compreensíveis ao grande público, que pode estar diante da travessa assistindo ao vivo aos depoimentos e classificar as ações de Trump dentro do escopo dos crimes de responsabilidade previstos pela Constituição americana para caçar um mandato presidencial. Os republicanos questionaram a veracidade das palavras de Sundland e argumentaram que ele presumiu erradamente ter recebido ordens que jamais foram dadas. Ninguém na face da terra te falou que o presidente condicionava o auxílio militar à investigação, falou, questionou o deputado republicano Mike Turner, ao que Sundland assentiu. Aliados de Trump desqualificaram a falta de confiabilidade do embaixador, que não dispunha de notas sobre seu próprio trabalho e disse várias vezes não se lembrar direito das circunstâncias de suas ações. Embora tenha começado sua fala de maneira bombástica, o embaixador foi moderando o discurso ao longo das horas de depoimento e retirando o peso de suas próprias palavras. Sundland se tornou um saco de pancadas para democratas e republicanos. Seu testemunho foi exagerado e, nesse contexto, é um revés para os democratas, afirma Mikael Corunfield, cientista político da George Washington University. De acordo com um membro da equipe de comunicação do Partido Republicano, os democratas tentaram converter as palavras de Sundland em um momento a uma janela de oportunidade capaz de retirar sustentação política de Trump. Mas não foi exatamente isso o que vimos. Eu ainda não acho que exista muita gente prestando muita atenção nisso, para além da elite política de Washington depois de Cristo, e por enquanto não está claro quem ganha com a opinião pública, afirma o assessor. Ao abraçar os testemunhos públicos sobre o caso da Ucrânia, democratas têm tentando convencer a opinião pública de que, se não deve ser apeado do cargo, Trump ao menos não merece ser reconduzido pelo voto na eleição de 2020. O possível julgamento de um impeachment seria feito pelo Senado, casa em que Trump conta com a maioria dos votos. Por isso, é improvável que ele caia. O efeito potencial em atrapalhar a candidatura republicana pode ser o resultado mais significativo do esforço do impedimento, afirma o cientista político de Princeton, Kate Wittington. É até possível que esses testemunhos convençam eleitores republicanos e levem senadores do partido a apoiar o impeachment contra seu próprio presidente, mas isso é ainda muito improvável, diz Wittington. Diferentemente do que ocorreu com os presidentes Richard Nixon e Bill Clinton, que também enfrentaram processos de impeachment, especialistas em comportamento eleitoral afirmam que há muito menos volatilidade entre os eleitores hoje, o que implica que, por mais poderosas que possam ter sido as palavras de Sondland, o poder de convencimento delas sobre os eleitores é limitado. Pesquisas de opinião mostram que enquanto quase 70% dos eleitores democratas apoiam o impeachment de Trump, apenas 6% dos republicanos desejam o mesmo. Ainda é muito cedo para avaliar o impacto desse depoimento, mas a maioria dos eleitores já se decidiu definitivamente sobre o que vai fazer. Temos uma sociedade muito mais polarizada do que tínhamos nos anos 1970 ou 1990 e isso impede que as pessoas mudem de ideia. Acredito que o processo pode desencorajar pessoas que votaram antes em Trump de ir novamente votar, mas não acredito que vá mudar preferências, afirma Corunfield.